Pra quem tá achando que acabou de acontecer algo normal, eu posso garantir pra vocês que não é, tá? Ser convocado pra seleção brasileira principal, independente do contexto, é um sonho que qualquer jogador de futebol brasileiro, ele tem ao começar essa carreira como atleta profissional. É um sonho porque ele viu seus principais ídolos representando a seleção. É um sonho porque quando ele tava jogando bola, seja no campinho de terra ainda na infância, ou nos campos que são quase de terra, no futebol de base, ele sonhava em viver grandes momentos. E certamente um desses grandes momentos era estar usando a camisa da seleção brasileira. É porque quando ele entra no gramado pra cada treinamento, obviamente ele tá ali representando o clube dele, mas ele quer alcançar voos maiores, ele quer representar a nação dele, ele quer representar o país dele. E por muito mérito, o Mikael e o Vitor Roque, eles vão poder representar a seleção brasileira, e vão poder representar o Atlético na seleção brasileira. Se eu falar pra vocês que uma situação dessa não me emociona, eu estaria mentindo pra vocês. Porque eu acho que essas duas convocações mostram muito sobre o Atlético. Um clube revelador, um clube de boa prospecção, um clube que sabe encontrar talento onde nem sempre o talento é visto. E um clube que mostra que é um clube jovem, que é um clube que vai estar sempre ali alimentando a seleção brasileira, vai estar ali sempre alimentando o futebol europeu, mas vai estar ali sempre alimentando o sonho de quem veste a camisa do Atlético. Quando o hino do Atlético fala que só se veste por amor, é muito bonito, mas se veste também por ambições profissionais. O jogador, ele vem pro Atlético pra chegar à seleção brasileira. O Vitor Roque e o Mikael tem tudo pra virar, assim, um grande goleiro de nível internacional e um grande atacante de nível internacional. E quando eles olharem pro passado, eles vão ver que a primeira convocação foi vestindo a camisa do Atlético. E isso representa muito. Isso representa muito pros dois, isso representa muito pro clube, como já representou muito ter o Cleberson, campeão mundial, como já representou muito ter o Canóbio numa Copa do Mundo, ver Santos e o Everton campeões olímpicos, ver o Teran sendo convocado pela primeira vez na carreira usando a camisa do Atlético, sendo que ele já tinha sido destaque do maior clube do futebol uruguaio. Eu acho que isso representa muito o crescimento do clube. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, porque aqui a gente tá pra falar sobre essas duas convocações, né? O que que a gente pode decifrar da convocação do Mikael e o que que a gente pode decifrar da convocação do Vitor Roque? Eu acho que o primeiro ponto, e é muito claro, isso é reflexo, óbvio, do trabalho dos dois nos clubes. O Mikael, desde a seleção sub-17, vem sendo convocado de maneira quase que interrupta toda a convocação. O Mikael tá lá pelo trabalho que ele faz no Atlético, mas tem muito também do Sul-Americano que ele fez ao lado do Vitor Roque e que o Ramon pôde observar de perto o Mikael. Aí, eu lembro dos torcedores que perguntam, cara, será que o Mikael tá na frente do Léo Link? Será que o Mikael tá na frente de, sei lá, de qualquer outro goleiro? Atrás do Bento, obviamente. Rapaziada, a gente recebeu uma demonstração que o Mikael é o goleiro foda. Se a comissão da seleção brasileira trabalhou um mês, um mês e pouco ali com o Mikael, e achou que ele merecia ser convocado, significa que, assim, se a gente ainda não tem a confirmação no futebol profissional que o Mikael é um goleiro muito acima da média, eu acho que esse é mais um indicativo, além das convocações, além das atuações dele na base. E quando sai uma notícia, como saiu no Gé, o Atlético prepara o Mikael pra ser o substituto do Bento, nos tranquiliza muito pelo nível de goleiro que a gente tem. Porque a gente tem hoje um dos melhores goleiros do país, na idade ali, na categoria, acho que o Bento continua sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, e você já tem um substituto ali na seleção brasileira principal. Ah, Thiago, mas ele vai ser terceiro goleiro, ele só vai treinar. Cara, quantos goleiros poderiam ser terceiro goleiro e só treinar? O João Paulo do Santos, o próprio Bento, o Everson do Galo. Ah, mas ele quer começar uma reformulação na seleção brasileira. E ele começou pelo melhor. O melhor é o Mikael. Ele sabe, óbvio, tem o Everson na frente, tem o Everson na frente, dois goleiraços. Mas muito importante também sentir que esses goleiraços, eles vão poder ajudar o Mikael. Tá junto desses caras que representam pra cacete no futebol brasileiro, eu acho que é uma bagagem muito grande que o Mikael vai poder trazer. Porque, assim, o Bento vai chegar no treino e vai perguntar pro Mikael, quando o Mikael voltar da seleção, caraca, como é que foi lá? E o Mikael vai poder contar. Além da experiência que é, poder trabalhar com a comissão técnica da seleção principal, a linha de preparação de goleiros. Muito feliz com a convocação do Mikael. O Vitor Roque a gente pode falar mais, né? A gente acompanhou mais do Vitor Roque. Foi outro destaque no Sul-Americano Sub-20. Mas mostra algumas situações. Eu acho que a convocação do Roque a não convocação do Hendrick mostra que o Vitor Roque está, sim, na frente do Hendrick. Muita gente pode duvidar disso, muita gente pode achar o maior absurdo do mundo, mas eu acho que o Vitor Roque está, sim, na frente do Hendrick. Por tudo que já fez no futebol principal. E é um argumento que a torcida do Atlético costuma usar. O Hendrick tem uma carreira absurda na base, quase uma participação por jogo ali no futebol de base, em gols. Mas o Vitor Roque já decidiu o jogo de Libertadores. O Vitor Roque impactou muito positivamente nesse seu primeiro ano de principal. Então eu acho que se tinha um Sub-20 para estar nessa lista, era o Vitor Roque. Porque os outros ainda são mais cruz, apesar de terem até mais idade que o Vitor Roque. O Arthur, do América, ainda é um lateral mais cru, está subindo para o principal agora, está disputando ali com o Li no Paraíba e tudo mais. O próprio André Santos só jogou Série B. Quem foi mais provado? Quem teve um nível de competição maior? Foi o Vitor Roque. E assim, essa convocação para a seleção principal, é óbvio que valoriza ainda mais o Vitor Roque. A gente sempre vem falando que a diferença do André para o Vitor Roque é o hype. O Vitor Roque vem entrando no hype, sendo destaque da seleção brasileira, sendo convocado para a seleção brasileira principal. E de verdade, pela fase do Richardson, e de verdade, pelo momento que é essa camisa nova da seleção, que não tem uma pessoa que domina ali a posição, eu não duvido do Vitor Roque entrar, impactar positivamente e ficar na seleção brasileira. O Vitor Roque, eu acho que tem total capacidade de ser uma peça que foi mais para uma convocação simbólica, mas que ele convença tanto a comissão técnica em questão, que essa comissão técnica, ela pare, pense e fale o seguinte, garoto, você vai ser convocado na próxima, na próxima, na próxima. Porque talento não falta. E talento ao lado de talento, é mais talento ainda. Imagina se o Vitor Roque é esse jogador especial ao lado de jogadores sub-20, ou ao lado de um atlético que tem suas limitações na hora de criar. Mas imagina ao lado de Rodrigo, imagina ao lado de Vinícius, imagina ao lado de Veiga, imagina ao lado de Antony. Mais chances vão aparecer, mais oportunidades vão aparecer, e o Vitor Roque vai ter mais chances de mostrar o jogador diferente que ele é. Então, assim, feliz demais pela convocação desses caras. Feliz demais pela convocação desses jogadores, que a gente sabe que são peças que merecem, e merecem muito essa oportunidade, numa seleção brasileira. Eu espero, do fundo do coração, que esses caras voltem ainda mais motivados para representar o Atlético, e principalmente, para seguir a carreira bonita que eles estão traçando. Cara, tem muita gente querendo ser jogador de futebol, tem muita gente querendo estar no clube do Atlético, tem muita gente querendo estar na seleção brasileira. Mas, só Vitor Roque e Mikael conseguem. São privilegiados, porque trabalham, porque lutam, porque representam uma camisa gigantesca, e hoje, a seleção brasileira, ela nunca esteve tão perto do Atlético. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.